O Golpe ao Vivo Ah, essa não! A criminosa está pertinho da Lúcia Você quer ganhar presentes como o Sr. Crocodilo? Ah! Uau! Se pegar bastante corações, você pode sair e pegar seu prêmio! A apresentação da Lúcia recebeu muitos corações! Vou ver com a Sra. Khan se a Lúcia está lá! Ei, isso é meu! Me solta! Oh, não! Olá! Você quer sair? Precisa ganhar mais! Ah! Olá! Eu quero me apresentar também! Cadê a Lúcia? Deixa ela sair! Ah! 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 Não fale com o estranho sem os seus pais por perto! Ah! Ah! Você pode se machucar Se entrar no carro de um estranho Vejam! Pra onde a Rússia e a Amy estão indo? E o Casper também! Perdidos no hotel A mãe do Bufo vai se apresentar aqui? Professora! Queremos ir ao chão! Mas? Ai, não! A Lucy e seus amigos estão animados! O Casper está lembrando do programa que assistiu! Vamos ver pra onde o Pipe vai levar eles! Ah, só não! A professora Khan está preocupada com seus alunos! Ai, ai, ai! O Pipe sentiu o cheiro de biscoito! A Amy quer se separar do grupo? Ei! Isso! O que vai acontecer com a Lucy e os seus amigos agora? Legal! É o quarto do Sr. Jaguar! Desculpa! Por sorte, a professora chegou a tempo! Mas e o Casper? Não! Ah! É o quarto do Sr. Jaguar! O que vai ser? Ah! 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 Hum! Ah! Socorro! Aprendemos que não devemos nos afastar dos adultos! É! Quem jogou água na Lucy? O que fazer se forem seguidos? O que devemos fazer nesse caso? Lucy! Venha! Ai não! O ladrão Rino está espiando o UFO e a Lucy! Ele não está com boas intenções! Eu vou fazer compras! Fiquem em casa e tranquem a porta! Tá bom? Tó! Tem algo muito estranho nos adultos! Provavelmente... Ixi! O que foi a Lucy? O que devem fazer agora? Vou ligar pra mamãe! Inacreditável! O ladrão Rino pode ser muito insistente! Será que a mamãe Wolf e o policial Boo vão chegar pra salvar os dois irmãos? Muito bem, Wolf! Se alguém estiver seguindo vocês, vocês devem se esconder e pedir ajuda para os adultos! Bebê a bordo! Papai! Jenny continua me incomodando! Tente o seu melhor com ela, ok? Estou um pouco evitado agora! Alô? Que tipo de cuidado o UFO dará, Jenny? Sim! O que o UFO está prestes a fazer? Oh, não! Isto é para trancar, não para olhar o UFO! Ovo! Por que você a colocaria no carro? Poxa! Você viu a consequência das ações do UFO? Sinto muito, Jenny! Tudo bem! Vá brincar pra lá! Tenho que testar o carro! Sim! Oh! 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 Hum! Funciona! Funciona! Meu querido! O UFO e Jenny estão logo atrás! Papai! Papai! Incrível! O carro parou bem na hora! Não é seguro para você brincar na garagem! Vocês se lembraram? Hum! Você é muito pequeno! Não consigo te ver pelo espelho retrovisor! Eu prometo, papai! Chega de brincar na garagem! Hum! Hum! Gasper! UFO! Oh! Oh, não! Professora Kerr! Pedidos no metrô! Vamos lá, rapidinho! Hoje, vamos juntos em uma aventura no metrô com o UFO e o Caster! Porta fechando! Ai, não! O bebê assustou o Pipe e ele fugiu! Aqui está! Vocês não devem correr no metrô! Desculpa! Se ficarem correndo pelo metrô, podem se perder! Crianças! Crianças! Professor Oqueque! Mamãe! Se isso acontecesse, o que poderíamos fazer? O que acham que devemos fazer quando nos perdemos? Mamãe! Não é a coisa certa se fazer! Vejam! Quem é essa pessoa? Será que é o segurança? Vocês estão com ela? Ela vai chegar aqui rapidinho! As crianças ainda estão na estação! Mamãe! Se vocês se perderem, devem pedir ajuda para os guardas ou para a polícia! Tá bom? Hum! 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 Este estranho é extremamente suspeito! Hum! 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 Há uma criança na porta giratória! Flores! 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 Esta é a porta giratória nos shopping centers! Flores! 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 Oh, não! Pig está em perigo! Felizmente, o Sr. Zebra resgatou a tempo! Obrigada! Tenha cuidado ao chegar perto de uma porta giratória! Ou vocês podem se machucar! Flores! Oh, não! Ah! 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 Flores! Flores! Ah! Uau! Hoje Mamãe Owlfe está vendendo muito bem! Nossa! Uh! Ah! 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 Fique de olho no ofo! Vou comprar algumas bebidas para nós! O Opel? Deste lado, o policial Boo também corria para perseguir o ladrão Rhino! Ganhamos muito dinheiro! Eu gostaria de algumas flores, por favor! Meu Deus! Enquanto o Opho não estava prestando atenção, ele fez algo ruim! Aqui está! Ladrão! Não! Será que o Opho vai recuperar o dinheiro perdido? Isso é perigoso, o Opho! Para com isso! Oh-oh! O pior ladrão do ano está aqui! Fora! Viva! O Opho é tão inteligente! Lembrem-se! Não é permitido brincar perto de uma porta giratória! E aperte o botão de emergência para parar a porta em casos urgentes! Fogo! A escola pegou fogo! O que fazer se tiver um incêndio na escola? Rápido! Vamos sair daqui! Tirar! Fica aqui! Ah! 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 O fogo! Alguém se machucou? Foi só um treinamento de incêndio! Então não foi de verdade! Você já participou de um treinamento? Pra você! Foco! Vamos fazer o que diz na imagem! Késper, por que você não seguiu as instruções? Puxa! O Késper não prestou atenção nas instruções do seu zebra! O que vai acontecer? Vamos sair daqui, crianças! Que perigo! A escola estava mesmo pegando fogo! É só um treinamento! Não se preocupe! Késper, pensar assim não é nada bom! O Késper inalou muita fumaça do incêndio, já que ele não saiu abaixado como os outros! Você tem que seguir as instruções! Um incêndio é muito perigoso! Então, com este vídeo, vocês entenderam o que fazer quando houver um incêndio? Lucy! Lucy! Não se esconda na mala, Lucy! Um, dois, três, quatro! Ei, o ovo! A senhora Kahn pegou esta mala emprestada! Ela virá em breve para levar para casa! Vamos continuar brincando! Um, dois, três, quatro, cinco! Hum, a Lucy pensou que escondendo na mala não seria descoberta! Nove, dez! Ah, ah! Essa cauda é muito familiar! Ah! Um terremoto! Ah! Se eu encontrar a Lucy agora, vencerei! Oh, meu Deus! Lucy se escondeu tão bem que ninguém conseguiu encontrá-la! Eu desisto, Lucy! Ah! 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 Mas, ah! Lucy está presa na mala! Ah! 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 Eu ganhei! Eu ganhei! Ah! 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 Você não deveria! Se esconder na mala é perigoso! Vamos ver quais as consequências podem acontecer? Ei, ei! Entendi! Não vou me esconder lá nunca mais! Onde está o Olfo, o Barry e a Lucy? O Laf falso! Não se afastem muito, hein, crianças? Tá bom! Nossa, quanta neve! Vamos fazer um boneco de neve! Vamos lá! Ah, não! O pai do Barry acabou de lembrar eles, mas eles já esqueceram! E vejam! O ladrão Rino estava se escondendo ali! Com certeza ele tem más intenções! Oi, Elza! Brinca aqui com o Olaf! Uau! Ah! 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 É muito perigoso! Alô! Me ajuda! Quando passarmos por algo parecido, o que devemos fazer? Essa não! Para a sorte deles, o policial chegou bem na hora! Vocês não devem brincar assim tão longe dos adultos! Tô bom! Ai, o ufo! Por que você está tentando entrar no elevador lotado? Puxa vida! O acidente no elevador! O elevador lotado! Por que essa demora? Vocês acham que o ufo e a luz se fizeram certo ou errado? Nos desculpem! Por que não entramos? Já tem muita gente no elevador! É perigoso passar da capacidade! Isso dá muito medo mesmo, né? Ah! 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 Não se preocupem muito, os elevadores têm alarme para avisar sobre a capacidade! Preciso sair! Vamos dar espaço! Cuidado com os dedos! Obrigada! E lembrem! Cuidem muito quando o elevador abrir e fechar as portas, amigos! Parem! Não pulem! O elevador pode cair desse jeito! O que fazer se isso acontecer? Ah! Tá bom! Tô caindo! Tô caindo! Parem! Falei para não pularem! Desculpa! Quantas coisas vocês aprenderam sobre o elevador? Compartilhem com seus pais! Oh! Um tornado gigante! E se a escola desabar? Rápido! A tempestade está chegando! Vamos para o abrigo agora! Crianças! Oh! Não! Essa não é a câmera da Amy? Este abrigo é seguro! Nós ficaremos bem! Temos comidas e bebidas suficiente para dias aqui! Você sentiu! Tiva essa�ת! É isso! Tiva essa stoked! É isso! Minha câmera... É muito perigoso... Você viu o Tornado assustador? Mas eu quero a minha câmera de volta! Eu tenho uma ideia! Uau! É a ideia de controlar um robô para recuperar a câmera? Vamos fazer isso! Não! Você não pode fazer isso! Por que não pode? Vamos descobrir também? A tempestade passou! Agora está tudo seguro! Lembrem-se, crianças! Ficar parado no abrigo durante uma tempestade irá mantê-los seguros! Qual foi a história de hoje? Vamos contar aos amigos? Puxa vida! Quem é o bebê no carrinho? O ladrão de bebês! Lembrem de trancar a porta quando entrarem! Sim! Vamos pegar bebidas! As crianças estavam ocupadas brincando, então não lembraram o que a mamãe disse! Perigoso demais! Você já viu as consequências de não trancar a porta? Devemos comer com cuidado para não engasgar crianças! Vou pra casa agora! Parece que o ladrão rino foi transformado em um bebê! Ligue para os seus pós! Eu vou chamar a polícia! Como os irmãos Wolf vão lidar com isso? Ligue para os seus pós! O alien me ligou sobre um bebê aqui! Sim! O bebê sumiu! Vamos ver! Será que o policial Blue vai reconhecer o ladrão desse jeito? Traga um alien aqui! Rápido! Desculpa! Vamos lembrar de trancar a porta da próxima vez! Por sorte! O ladrão não machucou vocês! Quem foi que inventou essa história de roubar no supermercado? Um ladrão na loja! Um ladrão na loja! Não vamos comprar hoje! Eu só trouxe dinheiro para as fraldas e o leite da Lucy! Ei! Eu vou mostrar um novo jeito de comprar! Você só precisa pagar pelas coisas no carrinho! E é grátis se você colocar no seu bancho! Obrigado por me avisar! Obrigado por me avisar! O que acham do que o UFO fez? É certo ou errado? Obrigado por me avisar! O UFO fez o que o ladrão ensinou! Essa atitude é muito errada, UFO! A Lucy vai adorar! O que você acha dessa? Ei! O que acha que está fazendo? Ela me disse que não precisa pagar! É sério que o ladrão vai escapar assim? É errado levar coisas sem pagar! Isso é roubo! Se você vir alguém fazendo isso, você tem que falar para os adultos! Desculpa! Não vou fazer isso de novo! Roubar coisas pode ter consequências muito graves, amigos! O UFO se lembrou do que a senhora Piggy disse! E vocês? Lembram? Lucy, não saia com pessoas estranhas! Ei! Seus pais vão atrasar um pouquinho! Alô? A gente não tem dinheiro! Essa não! A Lucy está na mira do ladrão rino! Ela está em perigo? Para você! Venha se quiser mais! Lucy! Não! Vem comigo! Eu ia pegar mais comida! Não! Você não deve sair com estranhos! Deixa eu te contar uma história! Vejamos! Quais serão as consequências se a Lucy não ouvir o seu irmão? Não! É o que está indo da água! O que está indo? Hum! Vamos pegar mais comida! Hum! Ah! É! Ah! Ah! Está perdida! Precisa de ajuda! Sai da minha frente! Então, o que vocês vão fazer se encontrarem um estranho? Viu? Se você não sair com estranhos, você vai ficar segura! Tá bom! Entendi! Essa não! Minha moça! Cuidado, Lucy! Dicas de segurança na bike O que foi, Lucy? Olha! Lucy! Oi! Me esperem! Não se preocupe! Eu te ensino a andar de bike! Isso! Vem comigo! O que está fazendo? Olha! Essa não! 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 Graças ao equipamento de proteção, a Lucy vai ficar segura se ela cair! Ah! Isso! Vamos lá! Ah! 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 Vejam! A Lucy consegue andar de bike igual a Nancy! Ah! 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 O que mais? Surpresa! Lucy, é muito perigoso! Ouro! O que aconteceu? Aquelas apresentações são feitas só por profissionais! Você não pode fazer isso! É perigoso! Essa mão! Andar de bicicleta sem cuidado pode ter consequências sérias! Eu entendi! Sempre segurem firme o guidão e usem capacete quando andarem de bike! Ouro! Ouro! Fazendo uma casa na árvore com o papai O Ufo está pintando com muita energia! Ouro! Ouro! Olhem! É uma casa na árvore! Podemos fazer juntos! Verdade? Sim! Ufo! Eu preciso de um martelo! Eu preciso de um martelo! Você pode... O Ufo não sabe como entregar o martelo para o papai ainda! Pare! Você jogou errado! Wufo! Veja! Isso! Eu só não... Além disso, as ferramentas podem cair e te machucar! É! Vou te mostrar o jeito certo! Uau! Então esse é o jeito que o papai comentou? Eu posso ajudar o papai! O que o Wufo vai fazer? Pare! Eu só quero ajudar a pintar a casa! Tá! Mas você não pode subir na escada assim! Wufo! Desça já aqui! Eu só não! Deixa que eu termino! Espera o papai! Uau! Uau! Uhul! Uau! Hooray! Uau! Uhul! Perdidos no festival de comida O festival gastronômico está muito lotado Não vá sozinho ou vai se perder Sim, sim! O Waffle, eu quero muito tirar foto com essas fantasias Oh, essas fantasias são tão pequenas Como vão caber em Waffle e Lucy? Tcharam! Oi! Olhem! Obrigados! O que os dois irmãos Wolf têm em mente? O que eles devem fazer? Deus! A arma mágica está quebrada! O que eles devem fazer? O caminho de volta é longe Devemos pedir ajuda a alguém Pufo, ajude-nos! Oh! Bufo usa fone de ouvidos para não ouvir nada O festival gastronômico está tão lotado Que Waffle e Lucy vão se perder O Waffle! Lucy! Oh, céus! Mamãe Wolf, onde está o Waffle? Eu não consigo alcançá-lo no telefone O Waffle, Lucy! Mamãe! O que eu vou fazer? O Waffle! Não se preocupe! Eu vou ajudar você! Mas oh, não! O ladrão rino ouviu toda a história! Oh, não! Que perigoso! Você não deve ir sozinho em lugares lotados Senão você se perderá E lembre-se de procurar um adulto se precisar de ajuda Nós lamentamos! Nós entendemos! Um estranho no hospital O ladrão rino está correndo Para fugir do policial, Boo! Essa não! Ele estava se escondendo ali! Eu sinto menos saudades por causa da máscara que você fez Uau! Que máscara incrível! Você quer dar uma voltinha? Hurray! Procure algum adulto se acontecer alguma coisa, tá? Nossa! O Cásper deixou cair a máscara! Você viu um homem conforme da prisão? Isso não é bom! O ladrão enganou o policial, Boo! Usando a máscara! O Cat! Você não ia dar uma voltinha? Eu estou cansado! Onde estão a senhora Cat e o Cásper? Eu preciso dormir! Ai, que agonia! O UFO ainda não sabe de quem ele está cuidando! Você não é o Doutor Cat! Papai! Tem alguém fingindo ser o Doutor Cat! Ufa! O UFO lembrou do conselho da professora Cat! Ele é um impostor! Você fez muito bem quando alertou todo mundo! Não há bem! Um adulto confiável liga em um nove e zero! O que aconteceu? Não saia sozinha, Lucy! Que divertido! Que divertido! Também quero fazer isso! Tá bom! Eu ajudo você! Tem mais! Vamos montar a tenda! Sim, senhor! Eu e o UFO vamos montar a tenda! Lucy, vá pegar os gravetos para a gente fazer uma fogueira! Sim! Enquanto trabalho, não vou muito longe! Podem se perder! Sim, senhor! Prontinho! Essa não! Lucy! 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 Essa não! Lucy! Lucy! Onde você está? Meu Deus! Onde está a Lucy? Lucy! 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 Para! Para! Lucy! A Lucy saiu sozinha para pegar os doces! Lucy! É muito perigoso sair sozinha! Não estou em perigo! Tenho que voltar! Ah! Ah! Lucy! Lucy! Onde você está? Lucy! Lucy! Ah! Papai! O papai estava concentrado procurando a Lucy e acabou morrendo! Temos que voltar! Desculpa, isso tudo aconteceu porque eu saí sozinha Crianças, é muito perigoso se perder na floresta Por sorte, é só imaginação Mas na vida real Nunca saia sozinha Você precisa de um adulto para ir com você O bandido no telefone É o ladrão rindo Essa não, o que ele vai fazer? Senhor, você deixou cair Temos que dar ele para a polícia Deixei cair meu telefone e brinquedo Tragam o telefone e peguem os brinquedos no caminho Isso, nossa, o plano dele é muito elaborado Ah, oi Enquanto isso, o ufo e o bando não suspeitam de nada Onde está o ladrão? Vamos devolver o telefone para esse homem Vamos ver, crianças O que vai acontecer? Uau Uau Vocês não devem fazer o que um estranho pedem para fazer Entendemos Oh, o ladrão rindo está fugindo O falso médico Oh, não O ladrão rindo já se disfarçou de médico Bom dia, doutor Mamãe, quando é minha vez Seja paciente, querido Calma Não, isso é um falso médico, o ufo Você pode me fazer um check-up? A fila é muito grande Tá certo Me siga Não está tudo bem O ufo pode estar em perigo O ufo Onde estamos? Procuramos um rapaz chamado ufo Camiseta vermelha, calça azul Oh, não Mamãe Não se preocupe Eu te levo até ela mais tarde Corre logo, ufo Ufa Meu Deus O policial Buu chegou bem na hora Da próxima vez Não ande por dia Não ande por lugares lotados Sozinho Ou com um estranho Hum Puxa vida O que está acontecendo na parede? O ladrão na parede Até destruição vai na Manager Ah, aiDavid Ufa, olha Tan försendo Tenho que terminar meu projeto de Lego A luta Me mostra o seu novo tesouro! Não quero mais brincar com eles! Essa não! Eles esqueceram de fechar a porta! Então, o ladrão entrou na casa e achou um ótimo esconderijo! Muzinho! O que foi que aconteceu? A Lucy está brava porque não demos atenção pra ela! Eu comprei pizza! Vem comer, Lucy! Não quero comer! Vou deixar sua pizza aqui! O ladrão comeu a comida que o UFO preparou pra Lucy! O que vai acontecer agora? Você disse que deixou pra mim! Ainda bem que a família Wolf não correu perigo! Lembrem de fechar bem a porta de agora em diante, tá? É minha culpa que o ladrão entrou na nossa casa! Lembram do conselho do policial Bu?